Posso desde já dizer-vos que iremos apresentar o nosso programa eleitoral, o nosso Manifesto Europeu, na semana do Dia da Europa, que é celebrado a 9 de maio, tencionamos de ter um conjunto de propostas para apresentar aos portugueses e aos europeus, claro, nessa semana, portanto, nesse sentido só podemos estar otimistas e estamos mesmo prontos para o combate. O risco é uma coisa boa, o combate é uma coisa boa, estamos prontos para ele e sabemos perfeitamente que o fazemos pela Europa e pelos portugueses. Mas pelos vistos, o Sr. Presidente da República não tem nada contra os improvisos, ele é o improviso por excelência, todos os dias, portanto, nesse sentido, eu tenho a certeza que o Sr. Presidente da República não estava a fazer nenhuma crítica a esta candidatura, estava aliás a fazer uma descrição bastante jornalística e talvez em tributo às suas antigas funções, agora enquanto Presidente da República. Eu quero deixar isto claro, quero mesmo deixar isto claro, o nosso foco, o foco desta equipe é o projeto europeu, é defender os portugueses na Europa e a Europa no mundo, não é comentar a polémica do dia a dia, muito menos uma que já tem mais do que um dia. Obrigado, agora vamos apresentar a nossa lista, muito obrigado pelo vosso tempo, cheios de felicidade e otimismo.